É isso mesmo que você viu, não tem clickbait. Hoje eu vou te ensinar centenas de drinks diferentes pra você fazer com a bebida que você quiser. Tudo isso utilizando a mesma técnica base da coquetelaria, utilizada em vários e vários clássicos aí que são famosos no mundo inteiro. Então, quer aprender? Vem comigo depois da vinheta. Bora! Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime, de volta ao balcão do Red Show Pub. E você provavelmente, alguma vez na sua vida, já deve ter ouvido falar do Whisk Sour. Esse drink que é clássico, que foi tão famoso, tão popularizado na época da lei seca dos Estados Unidos, e que ele leva esse nome não só por ser o nome desse drink, mas ele leva também o nome da técnica que é preparado. O Sour. Whisky Sour. O que nem todo mundo sabe é que você também pode preparar drinks sour com várias outras bebidas. Na verdade, com a bebida que você quiser. Você pode fazer aí vodka sour, tequila sour. Por quê? Porque sour não é o nome do drink, mas a técnica em que ele é preparado. Beleza, entendemos isso, mas o que é o Sour em si? O Sour é uma técnica que combina três elementos pra fazer um coquetel. Um elemento cítrico, um elemento alcoólico e um elemento doce. Fazendo essa combinação, usando seja lá qual for o elemento doce, seja lá qual for o elemento alcoólico, seja lá qual for o elemento cítrico, você combina um Sour. Você faz uma combinação equilibrada de sabor, que vai funcionar independente da bebida básica que você utilizar. Quer ver? Vamos lá, vamos pra receita. Os drinks da família Sour geralmente são feitos batidos. Então, vamos colocar bastante gelo na nossa coquetelera pra começar a preparação. Maravilha, bastante gelo na nossa coquetelera. Vamos começar colocando o ingrediente alcoólico, que ele pode ser a bebida que você quiser. Eu vou utilizar aqui uma cachaça envelhecida em hamburana. E você pode fazer aí com rum, você pode fazer com tequila, com vodka, com whisky, com o que você preferir. Beleza. Colocado, agora eu vou colocar o limão, que é o ingrediente cítrico, lembra? Um alcoólico, um cítrico e um doce. Agora o cítrico. E eu vou colocar aqui, primeiro, 50 ml da parte alcoólica. Agora eu vou colocar 20 ml da parte cítrica. Beleza. Pra finalizar agora, a gente vai colocar 15 ml da parte doce. E eu vou utilizar aqui um xarope de maracujá. 15 ml. E você pode utilizar um xarope de açúcar padrão. Você pode utilizar um xarope de morango, que tem aqui no canal. Vou deixar até nos cards aqui pra você poder aprender ele. E fazer essas combinações de sabores vão dar o resultado aqui do sour, do drink que a gente tá esperando. Então, a gente fecha na coqueteleira e bate com bastante energia. Maravilha. Batido aqui o nosso drink. Vamos abrir. A gente coloca Duas pedrinhas de gelo. E Podemos servir o nosso sour. Maravilha. O que a gente tem aqui é um cachaça sour. Se você tivesse feito com whisky, era um whisky sour. Se tivesse feito com vodka, era um vodka sour. E por aí vai. O que você aprendeu hoje aqui foi uma técnica. Uma técnica que vai te levar pra família de coquetéis do sour. E aí, eu quero que você comece um exercício aí de imaginação. Comece a lembrar quais outros vários drinks que levam uma receita muito parecida com essa. Vamos lá. Por exemplo. Margarita. Daiquiri. Caipirinha. E por aí vai. Receitas que levam sempre aquela mesma base. O ingrediente doce, um cítrico e um alcoólico. Fazendo essa combinação certinha. Utilizando as medidas que eu te passei. 50, 20, 15. Vai dar sempre equilibrado. Independente dos ingredientes que você utilizar. E pronto. Você acabou de aprender. Centenas. Talvez até milhares de combinações diferentes de drinks. Que você vai poder fazer. Não seja lá qual for a bebida que tá dando boi aí na tua prateleira. Beleza? Então ó. Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau. Sempre dá certo.